Fala Aventureza, o canal daqui pra frente, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um tour aqui pelas avenidas de Uvarama Mostrando aqui pra vocês algumas avenidas que nós não mostramos Em alguns outros vídeos, quero mostrar aqui pra você nesse vídeo Vem comigo e vamos até o final assistindo aí esse tour pela cidade de Uvarama Ok? Já deixa aqui o seu like, se possível compartilhe com seus amigos Também peço a você que se inscreva no canal e vamos pro vídeo Nós estamos aqui começando pela Catedral E aqui já temos essa praça de frente da Catedral E a gente vai seguir em diante mostrando pra você Um pouquinho mais da cidade de Uvarama fazendo esse tour Beleza? E aí 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 Nós estamos nesse tour aqui por as avenidas e ruas de Uvarama E aqui E aí 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 Avenida Apucarana com Avenida Getúlio Vargas E a 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 Avenida Getúlio Vargas